Mamãe Alegre Oi, papai, Edson e a economia O que eu quero dizer é que a gente vai sair Vai ser uma avaliação É quente com você Quando você não quer dizer Quando você está fazendo Você que ela não quer dizer Está muito mais Vai ser uma avaliação Será uma avaliação Vai ser uma avaliação Obrigado. 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 Opa. Aqui eu sou. Opa. 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 O que é isso? Pronted. Nunganzi warimwari. Nipranted enemy. Nunganzi warimwari. Uwari kuejiranyi vi kureshwekura mulireta. Nabo varifu za kohara havo nikamoru ni huwa vuka. Nabo varifu za kohara havo nikamoru waka abdiari. Rabana vazabahu. Nabo varifu ziterambirijakara agache. Aleko bule uese yumba. Nivinu no no vese vijindu kabija kumashashari. Nindubi za iza. Nari vundi ya nicho na inje kubabugi ira. Kubijere kinanyina warundi wavwe. Bava warundi na wavwe varimuru jindurugu musarabu. Bari waje mreya se. Fatanya na varinje. Bara anjije babo onyabu wafatanya. Ufatanya nungunga wumbuga kupita nunga wanao. Babo onyabu wafatanyje. Nabu wafatanyje. Nabu wafatanyje. Owe elundari infungwa. Mbari wawatu wafatisha wakatu. Bari kubijere. Vtibi nftiko wikurikirava. Bari mwawara vondi. Bari mware yimizigo wana jinda. Bari mwawara zenguru kakongo. Wari izenguru kwa jindu muswawaka. o que está aqui, para todos os outros, nos descanso. Para que os alunos, os outros, os alunos, nos ativos, os alunos, os alunos. Os alunos, os alunos, para que o menho seja muito mais Muitura de abona fitimbunda chenechanga fitama sasuiimbunda Yaroche akawaramgish, yamundakayijana Bahagurtsarimagana birin Arimagana birin batana Wasigararijana nabarimari Murojiendrobo avargumu sarava Avabonhanumgumu wassubira mugurundi barimari So gusubira namorero, avabazarendi Itio narinchiye mnijambo steveni Avabazarendi waliko yejilaji bi koresho Niba namohora bonitzi Bifuza kukumu nwanyuma Mohoro ya azabo nikari usigaya ha gazzi Bahabari Hariko namohoro warayate Kandika namohora zazan wanachincha samu nikari agache Namohora zazan wanabe ni waho Namahanyiribo Kumu nwanyikuncha sa Kaw matched Arabikatuned mkamerando Ama tekukuna wan owe Jan 상uharijaya ha gazzi Kujirango uakuitu mhundewi Witeri guanici Aria date bands racks Aya Pateliyaki Kumu on тру seems So jin Pateliyaki Kitibumi Namuhu Namuhu Uganda Namuhu Uganda Ukwe cosas Uganda Tamure E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prateleza e... Prateleza nas nossas携ando de Ngo, helaas respondem mesmo. E aí meということで nas no esc fade. Na S al practicolinha. Calei, hasemos a sua segunda, mas você não tem nada元o. Se você não consegue a minha voz, com hombo voga machi sogo tinta-sala yakuboni avonoro kumombo eo mambo na moro iteza kuzano wa nundimu na za zanwana bumbu karagache kandi ava zarendi bjwari bukora avari kwejiranyi vikoreesho kwejirango wazawari wabanyum wazawagazimu jamaura wazawonek wako meza steve urakoza ndiye mba wundi mbo uza ndi kuri chira nye meza zajie zibahozaa fdereri zineza ko fdereri munti isanghawomu mtuke wayo isanghawo yorani kizehicheku gano kamarwa kuko mara miziyo kuko ungo njine kuko ungo na agarii waho bahaje E aí E aí E aí E aí Sem álcool em 18% na 29% na 30% na 30% na 30% na 30% na 30%, 50% na 30%. Você vai me dizer que é a vaga e a gente tem que ir ao seu piso. Essa é a vaga. Mas eu falo na sua forma de ter uma forma de se fazer isso. Eu falo na sua forma de ter uma forma de se fazer isso, mas não é a vaga. Eu falo na sua forma de se fazer isso. Eu falo na sua forma de se fazer isso. saventura da O figures, essa deriva a transmissão de quem é oames e desira. Ali tem mais, né obrigado por onde fizeram os 60 membros. Quando fizeram o show,, a gentebral a aparece e toast-vergustar a homagichte da Il Masome. porque temos uns muitos senhores a gente ia ver Iraq. um você que tem um eu não tenho você não tem um com o que eu não faço eu não tenho um aqui eu não tenho um a gente que eu não tenho tudo você está aqui o momento você tá eu vou fazer eu faço eu eu em eu eu estava chegando no 주engo. Google chegou te perguntava sobre muitos два de vocês. À tocava-se de vocês tiverem o utile de uma sociedade. Século vimsoas, colegi a um mundo da classe. E aí O que você pode falar sobre quem está ele. e aí e assim o que eles rezeriam assim enquanto é o povo o povo de o povo o povo a a a ... ... ... E aí A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. A CIDADE NO BRASIL Ele é feliz que ele conhece. e eu quero falar com a gente é que eu quero falar com a gente no fim de semana eu quero falar com a gente é que a gente vai falar com a gente Nós temos que que contar asisas aqui e isso só agora não se tornou muito bem porque a gente também sabe como as pessoas que estão lá e as pessoas fazem elas e sem elas estão lá porque nós precisamos que as pessoas estão lá quando elas estão lá no caminho não é para asas de que se conhecem O que, o que tudo é a gente acha bem? Por que eu tenho que partir, então eu resolvo azenar. simbamia kua vanyar vanda tutar a corco a vakoze um govazek kutu quando ranya wale kurewa na wakoze vire o mali waje kutulemburi za guau fashobili govaridin in number yarekujitukua ruko ezi yarekujitukua ramassara E até lá, a primeira vez que eu estou achando que eu acho ela Bato, en sobreviventes, mas que eu estou achando que eu estou achando que é um homem, mas que eu vou achar que é um homem que eu estou achando que há um homem que você se achar que é um homem que é um homem que é uma mulher que se achar. É um homem que eles achar que tem um homem de marido. E um homem que está a formar a faculdade de fazer as pessoas. E assim você pode mostrar, como eu, eu estou gostando de ver como ele foi a falar que as pessoas que assistem com a uma pessoa que atreveu. e que atentamos atentos a criação, a criação e a criação O fato, mojiku msirikari, nuko aujira muli control E wakawayaja, nichuujamu, nichuuvamu Wakawayaja, niluujumua, nusokamu Nobungu ubo, barajati chafitirembu, nilu usokamu Nili indirijaka, virina na mazo, virijongi, virijoni, wari, hamahirwe Iri indirijaka, tatuna, usokarijamu, rwanda Ibijoni, ibijobu, anjina mahanga bagawa Naareko, kurewa Goma kuyifata, ndajira mwambagiriko, vidasabu, muventurua kujamuri goma Koko nava, mizisiedu, iftegu avanza wa performing Naha, naha, vitara mwanda kukwari na muri goma, niluujo vijana wa hana mamuji Ogufungamari ya ne? Ogufungu, ula business irunaka Ihe muventurua, ufata goma Ihe tantu kanyanuku injira mwari goma Koko mwari goma harimu Harimu, 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 bibibizinci Uwre tse niyo goma yomiyo Koko goma mundi, bari wapanzi ko Egu, veturua nini injira mwari goma gichabara vatturaja Kanda basa di karibu na maharia Kucha, awanofuti munda maharia Kuchabara ya vatturaja Ihe, dihaat kwa risahimwe kwa wawara wa tura jibose warimu Ligo maharangie, barangie za wakuriru gato wa kijender Ya rangie za biyose, wikabasu go wowe, wowe, uwi, uwi, uwi garagashi Kwa wu hajese nyo musanga naamuno Naamuno, siga yukukutaanjiko wamiyatutukishkoe narunaka Niyo yawaru waro kotzakabivu gaba Barabogawa tini, niterabu gaba ya mwishu ze Hichindi, hababano Hababano, hababano, hababano nini bababishu kwe Uwurabu ugei ni njit Uwurabu uomjavano bawa Bawa, bawa Eze, chinsha sarumunila biko mjit So, bababu na avi, hariko waka babari Kumnyo yra mwari Hamni hawa kongomani, hawa mwari kakaji BA Umaila mwari kakaji Mwari kakaji Vwa mwari kahidi India Insta-Afrika Niyuma Barabogawa utanga Nekanya Ninizi Yafin You Kouwikaba Mwari Mwari C experts Namu N ammoni nangwemi Nwwe Nwanti Ngua. Vizavai mesegurcha. Fiochi. Vite. Tuaazi. E vizarguu. Vizatirguu. Ava vissanjurwaza. SituCO. Porque esvimocio. Nacanavogu. Kouvindanho. Suuvira. Kouvahereza. Harindze. Gozi. Xindigwe. Kukora. Assessiment. Yichyo. привatitou. Vissavaba. Komeje. Quangwa. Naboo. Teneye. Mujem. Yende. Para evitar que eu tenha sido descanso, por isso, você tem que fazer isso na forma de mudar de vida. Mas é que eu fiz muito tempo. E a vida não, eu fiz que fazer isso. Ele vai ver o que você tem que ir se abrir e se abrir. Esse é o nosso trabalho... o nosso trabalho é muito fechado, o nosso trabalho é muito fechado. Há rikona noni na mambu zibida kuile kuhugwa ni huti e kuhugamori future na ziti za machirio Hanyu mamari mohanga nyanafaride sechanga ngareta ya Congo Mofarishigwe na inga waza East Africa Nga waza East Africa Zani muburu zijo kujarango zibongabongamahoro Nga waza East Africa zani mabarundi Kujizakakakaja mabarundi na monesko Hama kuru harbi gara gara konu ngu hundi Nga wagina Nga wagina Yes Akakaji urumbi zongufu none ho Ngari mgaraliza vizizu kuhangana nafaride se Nuno hiyo njeho niziendi Bjo murabigo namati Hapo se waza 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 njibikoreishu Kandit kwevge Havifu zamoro ya Congo warahari Havifu zamoro ya Congo warahari Nga waziri Nga waziri Kujizayakakaja Nga waziri Nga waziri Nga waziri Waziri Kujizayakaja Ilegari mwomu waziri Kujizayakaja Waziri 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 eu tenho certeza que o senhor não gostou de fazer isso mas o senhor do senhor o senhor senhor o senhor o senhor um o senhor o senhor o senhor o senhor E aí Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. Obrigado.